Música Coisa linda! Vamos lá! Grande Vilela! Vilela do ar! Pode dar aí pra gente o seu boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aí assistindo, que está acompanhando esse canal, que vai assistir porque nós não sabemos exatamente, né, quem vai ser alcançado, porque eu já tive vídeos que me alcançaram e mudaram a minha vida depois de dois, três anos que ele estava no ar, né? Então, e foram vídeos que realmente foram divisores de águas na minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Vilela do ar! Eu sou o presidente da UP Empreendedorismo Brasil, União de Profissionais e Empreendedores do Brasil. Uma empresa que tem a finalidade de ajudar pequenos empreendedores, pequenos, médios e grandes, né? Os médios a conseguirem alavancar mais ainda, né? E os grandes permaneceram no mercado de trabalho, né? Então, o nosso objetivo, né, foi casou, encaixou como uma luva, né? Apesar de eu sabendo ter vocês, né, tanto a Natchele quanto o Isaías Barbosa, né? E até o pequeno Matheus também. Isso aí! Como parte da minha família já, né? Então, isso já foi um casamento que selou lá atrás, né? Você como um coach, né? Como uma pessoa que, para mim, é uma referência, né? Como um mentor, como um orientador, né? E com todo esse objetivo que Deus colocou no meu coração de poder dar oportunidade para pequenos empreendedores não cometer os mesmos erros que eu cometi no início, né? No qual eu não tive tanto suporte no início, mas depois que eu trouxe essa visão de união de profissionais e empreendedores, né, assim, eu tive bastante resultado. Minha vida mudou totalmente, entendeu? Então, eu decidi realmente me dedicar a ajudar a pequenos empreendedores a terem espaço, a terem voz, a terem visibilidade, né? Para que nós possamos aí formar uma grande família, uma família gigante. Show de bola! Show de bola, gente!